Eu vim aqui libertar o meu povo. Meu nome é Henri Cristo, Jesus Nazareno, rei dos... Que Deus disso, velho! Não, 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 não. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos os que estão aqui. Ninguém, independente da religião, não, 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 não. Putz, que pariu, você me matou, porra, filha da puta! Eu quero deixar bem claro que isso é típico de pessoas que não têm caráter, o maluco chato velho eu sou a luz do mundo a verdade é a vida eu sou o caminho ninguém vê o meu pai senão por mim tchau tá escrito no Levítico e aceito apesar de todos os seus pecados como dizia e venha me servir como meu cérebro esse cara é um satanás é o que hein como eu morri você tem vocação para assassino porque eu não vim falar em matar eu vim falar em vida eu não dou peixe eu ensino a pescar cala a boca filha da puta é verdade mano para de se achar Deus eu não sou o senhor do nosso Deus cala a boca mano vai tomar no meio do teu cu meu nome é Henrique Cristo mano se você fosse Jesus não ia estar João do César eu sou o libertador voltei a este mundo para libertar o meu povo vai se fuder mano picho chato do caralho cala a boca você não é Jesus não ele é sim cara reza para ele deixa eu falar mas deixa eu falar tu não me deixas eu sou o caminho ninguém vê o meu pai senão por mim mano vai te fuder sou arrombado do caralho você é mais um cara que se acha Cristo você deve ser um drogado o louco mandou a real mano Jesus Cristo então de ter uma vista Deus infalível cria-nor do universo você comeu a Maria Magdalena fala a verdade para nós só a roguinha divina nela botou meu colô no mar danada não não só a cabecinha